A BR-418, sentido Teoflotone Carlos Chagas, será totalmente interditada para veículos pesados. É que um buraco enorme se abriu em função dos temporais que atingiram a região nordeste. Mostramos a situação aqui no MG Record. O diretor do DER, Rodrigo Tavares, gravou um vídeo. Quando tivemos ciência do problema na segunda, imediatamente viemos para cá, trouxe hoje a equipe técnica do DER, trouxe um dos técnicos mais qualificados na área aqui para poder avaliar e nos dar uma solução. Realmente é um problema crítico, grave, talvez seja o problema mais grave que temos hoje no Estado. Tivemos um volume muito grande de chuvas entre quinta-feira e domingo, que causou essa erosão aqui na pista. Estamos buscando as soluções necessárias agora para poder retomar a propegabilidade da rodovia. A nossa equipe de manutenção do nosso contrato já está trabalhando e atuando. E a gente espera que na sexta-feira vamos ter um reforço de equipamentos, equipamentos mais pesados, escavadeira, para que a gente possa rapidamente conseguir corrigir e dar a condição de trafegabilidade da via, até que a gente possa fazer um projeto mais detalhado para que a gente possa aí sim recuperar totalmente a rodovia. Nós temos hoje aqui de mais de 70% da pista está condenada e a erosão já tomou conta, os carros estão tendo que trafegar lá pelo acostamento do outro lado. Então, acho que a medida hoje mais segura e mais prudente a ser tomada, pensando sempre na segurança de quem utiliza a rodovia e pensando nas vidas que podem ser salvas, é a gente fazer essa interdição de veículos pesados e de ônibus para que a gente não tenha nenhuma tragédia aqui, já que a nossa expectativa é de continuar tendo chuva até domingo aqui na região. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.